O que você trabalha ali pra lá? Olha o que o negócio tá ali Fazendo produção e exposição A gente vê isso aqui Só na bateria Aí começa de novo, cara a cara Outra lá embaixo O arco chupo é que é muito grande Tá mortado, a gente tá sendo mortado em calor Ele tá no meio quase de nada, meu povo Assim, ó, gente Doce Ancho, o que é que é? Ele tá no meio, vai vir Doce Eu queria o meu pai, papá O trabalho do meu amor Porque se eu entrei com você A casa de sочка Eu não me esquecerá Quando eu entendi eu estou La, la, la O seu amor vai ser Mas você me levou E me abraçou O que diz assim Eu posso butir você A partir de que eu não me sonhei Eu me criei para a gente dentro de mim Orelha de um novo humor E você vai sorrir de sempre Desse nosso mundo vai me definir Eu preciso de você Quem quer te ligar É você Mas eu sou minha verdade Como eu sei que eu vou Amar de graça e felicidade É você Você será meu mar de felicidade Como eu sei que eu vou Mas eu vou me dar uma saudade É você Quem faz Eu sou minha verdade Como eu sei que eu vou Amar de graça e felicidade Como eu sei que eu vou Amar de graça e felicidade Como eu sei que eu vou E você será meu mar de graça e felicidade Obrigado, chamar É isso? É isso? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tá certo? Chamada de ações Pode parar Ação de um novo humor Não, 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 não A CIDADE NO BRASIL